Para quem lembra muito bem, estamos juntos nessa. Chegou a hora, estudamos muito durante o ano, foram muitas aulas, muitas reações químicas, muita oxiradução, muito equilíbrio, muita estequiometria, muita fisico-química. Enfim, chegou a hora de você desempenhar aquilo que você está bastante adaptado a fazer. Seu professor está com você, muita calma, tranquilidade, lembre-se, as várias dicas que eu te dei, a oxidação ocorre no ano, a redução ocorre no cátodo, a amônia vai aparecer na prova, associada a síntese Haber-Bosch. A gente não tem a menor dúvida, amônia é base, amônio é ácido. Eu estou do seu lado, não tem vitória sem sacrifício. Boa prova para você. Olá, suas cobrinhas, tudo bem? Agora é hora de fazer o que vocês já fizeram, que trabalharam muito, estudaram muito, estão confiantes. Eu sei que vocês sabem tudo. É hora de garra, é hora de segurança. Preparem para a prova, vocês vão ter sucesso. Eu desejo uma boa sorte, com muita fé, fiquem com Deus e uma boa prova para vocês. Oi, moçada, tudo bem? Vocês estão às vésperas das provas. Então, eu estou aqui para passar uma mensagem de boa prova para você. que você tenha um grande vestibular, que tudo aquilo que você fez ao longo desse ano tenha um retorno como você espera, um retorno bacana, que você consiga passar na faculdade do seu interesse. E confie em tudo aquilo que você fez ao longo desse ano. Confie no seu trabalho, que eu tenho certeza de que vai dar tudo certo. Nós estamos aqui torcendo por vocês. O nosso lance aqui no Poliedro é estar com vocês desde o primeiro minuto até o último minuto. Essa é a mensagem do último minuto. Nós estamos com vocês até o fim. Boa prova, um abraço. Caros alunos, depois de um ano de preparação, com certeza vocês estão prontos para enfrentar os melhores vestibulares e as provas mais difíceis. Boas provas e com certeza a vaga vai ser sua em 2015. Pessoal, foi um ano de muito trabalho. Você abriu mão de muitas coisas, final de semana, até de família. Trabalho gera resultado. Você vai buscar a sua vaga. Estamos todo mundo torcendo por você. Você está indo, na verdade, buscar a sua felicidade. Força, foco, Poliedro junto com você até o final. Boa prova!